Sampaioz, beleza, cacerato, pela smoke, humilhado, humilhado, é isso que eu gosto, é isso que eu quero ver, caramba, muito bom, não, 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 não é isso que eu quero ver, 3x3, bombear é deles, nós foi embora, foi embora ali, tá indo pela varanda, a gente sabe que tem, né, o Sampaioz deixou um smoke ali pra ele, nossa, ai, ai, Fallen, Fallen, tá com pouca vida, o ex sempre defunda, gênio, olha o Sonic, gênio, Fallen, que lindo, Fallen, Fallen, cê viu o Sonic desesperado, meus amigos, ó, pausou, pausou, ele ainda matou ainda, mano, caramba, não é, snap que cabe, snap que cabe, olha essa abertura que ele fez, soltando 10 segundos, velho, eu avisei, não é, eu avisei, nossa, sobrou ali, HS pros dois lápis ali, né, Fallen, que beleza, que confiança, hein, que confiança, velho, olha o Profe, Fallen, caiu, o Kerrigan, Fallen, vamos, que beleza, cadê o Comédia que tava falando do Fallen aí, agora a pouco, caramba, que ousadia, as três kills dele foram pra frente, que isso, hein, ó, ia na pegada, vamos, 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 toca aí, toca aqui, M88, oito, já leva a primeira kill aí, o Fallen, ele te ouviu, Apocão, é pra você, Apocão, Fallen tá posicionado, Fallen, Ali, três kills ali, né, Fallen, tão rápido que nem o cameraman viu, o Cacerato também já mata, Fallen, 4x2, ele vai segurando, Fallen, Caramba, gigante o professor aqui, hein, 6 barra 2, beleza, Cacerato, ai, olha o Magis, que beleza, 3x2 ainda, é um erro, um erro, um erro aí do time da Falcons, a gente ganhou aí o espaço no bombe, ó, vai, 3x2, bomba plantada, é um 50x50 legal aqui, ó, Fallen, velho, a primeira kill é dele, velho, a primeira kill é dele, já foi Yuri, consegue a primeira kill, Fallen, nossa, ele não ouviu, ele não ouviu, Yuri, deixa o Fallen, deixa o Fallen, Fallen! Porra, a gente é muito melhor que eles, comecinho de série, jogo que a gente acompanha na sequência aqui, correria, Fallen, Fallen, ajuda o Fallen! É ritmo, hein? Beleza! Vai quebrar a grana dos caras, vai quebrar! Fallen! Caramba, o professor no CT da Dust2 e agora no CT da Nucky, tentando, tentando não, né? Encontro! O cara que eu ia falar, né, colocando o ritmo da Fúria, velho. Ninguém mais erra tiro nesse jogo agora. É... Fallen? Beleza, Fallen! Não, 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 não! Ele reposicionou, reposicionou, ficou fundo. Ó, que experiência, professora! Ace! 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 É bonica pra ele! Ace! 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 Fallen! Ace! 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 Ace, ace! Vem! Meu Deus, Xerion Nossa, Xerion ficou Beleza, Polen Caramba, dá pra subir Pézinho, sobe, dá pra subir Olha o tempo, olha o tempo Deu, deu, deu Deu, não deu, não deu Deu Beleza Nossa, a flecha engoliu ali O Fallen tá zoado Já sabe, já sabe onde tá Já sabe onde tá, já sabe onde tá Ó Beleza, 9x3, rapaziada Relaxa, planta, planta e relaxa Não, como é que você Tem retro, Fallen Ai, molecada, papel e caneta na mão Aprende a jogar um clutch Que beleza Beleza A humildade, Apocão A humildade, Apocão Eu não tenho, cara Eu não tenho nem o que falar Nem o que falar, cara Eco deles, agora é eco deles Tem que fazer esse 11, velho Quis antecipar ali, né O cara da areia e deu tudo errado E agora, 3x4, o round é bom pro TRs 3x4 Vai depender do retake aqui do time da Legacy Ó lá, Fallen consegue A kill Agora, agora ficou bom pro time da FURA Ó lá Agora O fator ali cruzado E aí, Fallen finaliza O 7zinho deve sair com a W10x9 Tá vendo, aí Funcionou pra que economia, né Ih, já foi um Tá na roda, hein Opa, tem um cara nesse cantinho Será que a FURA vai tá ligada? Não, tá Boa 3x4, Fallen de novo Fallen tá on fire, meu amigo Bom campeonato do Fallenzão, velho Quem é Chantares Perto do Gabriel Toledo 19 kills, é isso? Tô cego Eu sou mais cego ainda, velho 19 barra 5, produção confirmou aqui Enquanto isso A estrela Chantares Tá apagada Quem brilha é Gabriel no server Bora, fala, hein Mais uma eliminação pra nós aí Ou não 3x3, faz bomba Chama o time Ah, ele tá esperto, o que é isso? Toma, Marreco O que é isso? Sensacional Tá estranho, hein Ele tava preparado ali com o jogador Tá cravado no onde tá o outro também Tá conhecendo mais do que deveria, assim Quem sabe Você para Depois de 30 mil horas de CS Eu acho que Talvez você consiga ver através das paredes automaticamente Tem uma certa noçãozinha esse tal de Fallen, né, mano Olha lá Mais um HS de AW Ace? Não 3k só Já levou um Cacerato Opa Pokebola vai São 4 galhar e uma MAC-10 A vantagem aí, né, financeira A vantagem bélica é nossa Toma Fallen Esse cara de MAC-10 tá lascado Aí Valeu Fallen E o range do Fallen 8 headcams 7 furia Primeiro armado aí Full Fallen de AW Fallen de AW E cego ali, né Só no timing Dos dois AWs aí, né O Jacaré mudou Ele mudou ali, né Tirou Venonzeira Ele trocou a AW pelo M4 Pra ser mais um pra entrar Só que o Fallen consegue as duas kills Já são 3 pra ele no round Cacerato É só o Jacaré Agora já escutaram o Jacaré Ele vai aí, né Pegar a arma dele de volta A AW E tentar guardar Fúria 8 Ré